Música Levanta a mão do ar, que fecha o terraça Mãozinha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, coração acelerando Lançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai cantar A vida vai brilhar, quando o monte conquistar Todos os sábados no Brasil Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.